Fala pessoal, voltando aqui para continuar então o nosso análise de convergência, através dos testes de convergência. Já estou upando os vídeos para vocês o mais rápido possível. Então, o critério de convergência para séries do tipo alternadas. Então, uma série do tipo alternada é aquela série que fica alternando entre os valores positivos e negativos da nossa sequência. Então, normalmente a característica dela é apresentar esse menos 1 elevado a n vezes a nossa an, que é a nossa sequência, com an sendo valores positivos. Então, esse menos 1 elevado a n que vai garantir a alternância. Desta forma, a sequência alternada ou a série alternada vai ser dita convergente se a sequência n for uma sequência decrescente e se o limite dela, para quando n tende ao infinito, ele tender para zero. Então, desta forma, a série é dita convergente. Então, vamos dar aqui um exemplo rápido e depois fazer mais dois exemplos. Então, a somatória de k igual a 2 até o infinito, note que ele mudou de n para k, não tem problema, de menos 1 elevado a k, então isso aqui garante a alternância dos nossos elementos, dividido por ln de k, é convergente, pois é alternada, então faz a alternância, e 1 sobre o ln de k, ele é decrescente, e o seu limite vai a zero quando k tende ao infinito. Ou seja, esses valores decrescem, e conforme eles vão decrescendo, eles vão tendendo para zero. Então, nesse caso, a gente garante, pelo limite de a n igual a zero, já garante a convergência da série alternada. Ou seja, o teste da divergência aplicado a uma série alternada vai garantir que ela é convergente. Mas isso só é válido para séries alternadas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Usando o teste da convergência ou divergência para essa série. Então, essa série, note que ela apresenta aqui para nós menos 1 elevado a n mais 1, o que vai fazer com que ela apresente, então, uma alternância. Esses termos são positivos, eles não vão gerar nenhum valor negativo. nesses, essa expressão, né? Então, essa expressão é a nossa a n, vamos até marcá-la aqui, tá? Então, a n, ela é igual a n ao quadrado sobre n ao cubo mais 4. Até com uma pequena análise, a gente consegue dizer que essa série, ela é, essa sequência, ela vai tender para zero, né? Mas vamos fazer o teste, né? Então, limite de n ao quadrado sobre n ao cubo mais 4, para quando n tende ao infinito, tá? O que eu posso fazer para calcular esse limite? Lembre que se eu tentar fazer diretamente, vai ficar infinito, né? Ao quadrado que vai dar infinito. Infinito ao cubo vai dar infinito mais 4, que vai ser infinito. Infinito sobre infinito é indeterminado, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aqui, dividindo todo mundo por n ao cubo, né? Que é o maior expoente, né? O termo de maior ordem do denominador. Ou eu posso aplicar o teorema de L'Hupital, tá? Eu vou aplicar o teorema de L'Hupital, que eu acho bem mais rápido. Teorema de L'Hupital, isso daqui é indeterminado, tá? Então, eu vou derivar a parte de cima, que vai dar 2n, e vou derivar a parte de baixo, que vai dar 3n², tá? Para n tendendo ao infinito. Então, eu posso simplificar esse n com esse n², vai sobrar n. Nós temos daqui, então, limite de 2 sobre 3 vezes o valor de n, para quando n tende ao infinito. E, nessa forma, esse limite, né? 3 vezes infinito vai dar zero. 3 vezes infinito vai dar infinito. 2 dividido por infinito vai tender, então, para zero, tá? Então, essa série, ela é uma série convergente, tá? Então, esse teste vale para séries alternadas, certo? O próprio teste de divergência, né? Se ele tender para zero, ele mostra que essa série, ela é convergente, tá? Vamos ver mais um aqui. Nesse caso, nós temos, de novo, o menos 1 elevado a n, né? Isso garante, então, que a nossa série é uma série alternada. E a nossa a n, né? Nossa sequência, ela é formada por essa expressão. Então, nós temos que a n é igual a n², tá? Dividido, então, por e elevado a n, tá? Gente, eu estou fazendo essa representação porque aqui, ó, e elevado a n é a menos n, né? Então, eu posso passar esse termo para o denominador, tá? Então, a gente vai fazer o teste limite de n² sobre e elevado a n para quando n tende ao infinito. De novo, né? Se eu aplicar o teste direto, a gente vai ter infinito ao quadrado, que vai dar infinito, né? E elevado a infinito vai dar infinito. Então, a gente chega numa indeterminação matemática, né? De valor indeterminado. Então, eu vou aplicar no pital. Vai ficar 2n, que é a derivada de n². Perdão, esqueci de colocar o limite na frente, tá? Então, limite, derivada de 2n² é 2n, derivada de e elevado a n é e elevado a n, tá? Para quando n tende ao infinito, tá? Note que se eu aplicar de novo a aplicação direta, né? O teste direto vai ficar 2 vezes infinito, que vai dar infinito sobre infinito. Chego numa nova indeterminação. Então, eu posso novamente aplicar o teorema de L'Hôpital, né? Então, derivada de 2n vai ser 2, tá? Então, 2 dividido por e elevado a n, para quando n tende ao infinito, tá? Agora, e elevado a infinito vai gerar infinito. 2 dividido por infinito vai ser 0, tá? Então, por essa série, ela ser uma série alternada e o limite de sua n tender a 0, eu posso dizer que ela é convergente, tá? Então, posso concluir isso. Não estou dizendo que a soma dela é 0, tá, gente? Estou dizendo que ela é uma série convergente, tá? Eu precisaria calcular qual é o valor dessa série, certo? E vamos para o último teste, tá, gente? Que é o teste da integral, tá? Ele não pode ser aplicado em todos os casos, né? Ele tem uma certa condição para ser aplicado, tá? Mas ele é algo de maior confiabilidade, tá? Mas também envolve integral, o que torna ele um pouquinho mais complexo em relação aos outros, tá? Mas, normalmente, você tem que recorrer a ele, caso, né, o teste da razão ou o teste da raiz se tornem inconclusivos, né? A gente recorre ao teste da integral. Então, suponha que a nossa n, nossa sequência, ela é uma f de n, ou seja, uma função de variável n, tá? E essa função, ela é uma função decrescente e positiva, tá? Ou seja, as imagens da nossa função, elas estão diminuindo e os valores são positivos, tá? A partir de n igual a 1, tá? Então, a série formada, né, pela somatória de n igual a 1 até infinito de a n é convergente se a integral de 1 ao infinito, isso aqui é chamado de integral imprópria, tá? Da nossa f de x, dx, que a gente vai estar fazendo a representação da nossa f de n, tá? For convergente, ou seja, se o resultado dessa integral existir, né? Por quê? A nossa integral, ela pode dar um valor positivo, um valor existente, né? Um valor real, tá? Ou ela pode dar infinito ou menos infinito, tá? Então, convergente quer dizer, opa, essa integral apresentou um resultado, tá? Caso contrário, se o resultado da integral for mais ou menos infinito, a série é divergente, tá? Note que no caso de convergência, o resultado da integral não é o resultado da soma da série, tá? Apenas um limite superior, tá? Ou seja, o limite de quantos vai estar sendo somado ao final da nossa sequência, ao final da nossa série, tá? Então, vamos lá, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Verifique a convergência da série, né? Então, somatória de 1 ao infinito, de 1 sobre n³. Note que ela é uma série decrescente, né? Conforme eu vou tomando valores maiores de n, esses valores vão diminuindo, tá? O gráfico disso aqui é algo desse tipo, né? Ela vai diminuindo. E esses valores são estritamente positivos, né? Então, é uma representação gráfica aqui da nossa sequência, tá? Então, a nossa f de x, que é a função associada, é 1 sobre x². Gente, o que eu estou fazendo, tá? Eu só estou trocando n pelo x, tá? Porque n é uma variável natural, enquanto que x é uma variável real, tá? Então, é uma função associada ao nosso termo a n igual a 1 sobre n³, tá? Ela é absolutamente decrescente e positiva, tá? Então, a gente vai aplicar integral de 1 sobre x³. Detalhe, né, gente? Essa daqui é uma série p, né? Se vocês recordarem do vídeo anteriores, né? Isso aqui é uma série p, onde o nosso p, né, que é o expoente aqui, ele é maior do que 1. Então, ela é convergente, tá? Então, a gente já sai desse pressuposto por ela ser uma série p, tá? Mas, vamos fazer aqui pelo teste da integral provar isso, né? Então, 1 sobre... A integral de 1 até o infinito de 1 sobre dx³ dx vai ser igual à integral de 1 até o infinito. Então, olha lá, passei o x que estava na divisão para o numerador, né, invertendo o expoente. Então, ela x³ passou x⁻³ dx e vou fazer essa integral, né? A integral de x⁻³, lembra que a integral de uma potência a gente soma 1 e divide pelo resultado, né? Então, somando 1, vou fazê-la até aqui, a gente chegaria em x⁻² dividido por –2, tá? Então, dessa forma, a gente chega em –1 sobre 2x², tá? A gente chega nessa expressão aqui, através dessa relação. E eu estou calculando essa integral de 1 até o infinito, tá? Então, a gente vai ter... Substitui o extremo superior, tá? Substituindo o extremo superior, a gente vai ficar com –1 sobre 2 vezes infinito ao quadrado. Ou seja, vai ficar –1 sobre infinito. E substituindo 1, né, menos –1 sobre 2 vezes 1 ao quadrado, que vai dar 2, tá? Menos –1 sobre infinito, isso aqui vai tender para 0. Então, sobrou que é 1,5, tá? Então, a nossa integral, ela é uma integral convergente, né? Como é uma integral imprópria, ela está sendo calculada para o infinito, né? Então, ela é convergente, ela converge para 1,5. Então, a nossa série, ela é convergente, né? A gente já sabia disso por se tratar de uma série P, tá? Agora, eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Então, somatório de n igual a 1 até o infinito de e elevado a menos infinito, né? Então, eu preciso verificar essa expressão aqui, tá? Bom, para isso, a gente vai, então, aplicar o teste da integral. Então, a integral, né, eu vou fazer aqui, né, a nossa an, né, é e elevado a menos infinito, é e elevado a menos n, tá? A nossa função associada f de x vai ser, então, e elevado a menos x, tá? Só para fazer aí a condição, porque integrais são calculadas com valores reais e não com valores naturais, tá? Então, a integral de 1 até o infinito de e elevado a menos x de x, tá? Gente, essa daqui é aquela integral que é uma integral por substituição, né? Então, eu vou usar u igual a menos x, tá? Derivada de u em relação a x vai ser igual a menos 1, e isso quer dizer, então, né, isso nos quer dizer que dx é igual a du dividido por menos 1, tá? E a gente vai aplicar a substituição nessa nossa integral, tá? Por enquanto, não vou trabalhar com os parâmetros, mas eu poderia também mudar aqui os nossos parâmetros, tá? Para a variável u, tá? Mas, bom, né, vamos aqui, então, no caso ficaria de menos 1 a infinito, mas tudo bem. Vamos aqui fazer a nossa mudança de integral, então, teremos integral de e elevado a u. No lugar do dx, então, ficaria du sobre menos 1, então, a gente teria menos a integral de e elevado a u du, tá? A gente teria, então, esta integral aqui. A integral de e elevado a u, né, então, vai ficar e elevado a u, então, eu chego em e elevado a u, tá? Lembrando que, agora, quem é a nossa, os nossos parâmetros, né? A gente está trabalhando com 1 a 1 infinito para o parâmetro de variação em x, tá? Então, a gente só vai voltar, então, a gente vai ter que a nossa integral é menos e elevado a menos x, tá? Então, voltei para quem era o u, isso integrado de 1 até o infinito, tá? Então, substituindo, nós teremos menos e elevado a menos infinito, menos e elevado a menos 1, tá? A gente chega nessa relação, nossa relação, então, vai ficar menos 1 sobre e elevado ao infinito, mais 1 sobre e, tá? A gente chega nessa relação, essa relação, então, é de menos 1 sobre infinito, mais 1 sobre e. Menos 1 sobre e, menos 1 sobre infinito tende para zero, então, a nossa resposta é 1 sobre e, tá? 1 sobre e, ele existe, eu precisaria, no caso, calcular ele na calculadora, ou seja, ele não é mais infinito nem menos infinito. Logo, eu posso afirmar que esta série, ela é convergente, tá? Problemas desse procedimento, né? Cálculo da integral, tá? Vai depender do cálculo da integral, tá? Os outros métodos você precisa saber divisão, saber o cálculo de raiz, simplificação. Esse método precisa da integral e, quando a gente fala de integral, pode estar caindo qualquer integral, né? Integral por substituição, integral por partes, integrais mais simples, mas também é um método de análise, tá? Vamos ver se tem mais um exemplo, temos mais um exemplo, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui com vocês. Então, vamos fazer o teste da nossa função, ó. 3 sobre 2e, ela é positiva, né? O n vai de 1 até o infinito, isso aqui vai ser positivo, nunca vai ser negativo, tá? E ela é decrescente, tá? Porque, conforme o n vai aumentando, esse valor, ele vai diminuindo sempre, tá? Então, beleza, ela segue o padrão que precisa para aplicar-se o teste da integral, tá? Então, o nosso a n, ela é 3 sobre 2n, E a nossa função associada, a nossa f de x, tá? Vai ser 3 sobre 2x, tá? Então, a gente vai aplicar a integral de 1 até o infinito da nossa função 3 sobre 2x, dx, tá? Primeira, propriedade das integrais, 3 sobre 2 é uma constante, então, eu posso colocar em evidência, né? Ou fora da integral, então, 3 sobre 2, vezes a integral de 1 sobre x, dx, integrado nos parâmetros de 1 até o infinito, tá? Agora, a integral de 1 sobre x é o ln de x, né? Então, 3 meios do ln de x, isso integrado, então, de 1 até o infinito, tá? Então, a gente vai ter 3 sobre 2, vezes o ln de infinito, seremos superior, menos 3 sobre 2, vezes o ln de 1. O ln de 1 é 0, então, vai ficar toda essa parte vezes 0, E a gente chega aqui, que a nossa integral, né? Ela fica 3 vezes ln de infinito. ln de infinito é infinito, tá? Então, 3 vezes infinito dividido por 2 continua sendo infinito, tá? Então, a nossa integral, ela divergiu, E, desta forma, eu posso afirmar que esta série, ela também é divergente, tá? Então, ela também diverge, e neste caso, né? Ela seria, a soma dela seria igual a infinito, né? Claro que a gente não precisa colocar isso. Quando a gente já diz que ela é divergente, quer dizer que ela está indo para infinito, Ou ela está indo para menos infinito, que é o critério da questão da divergência, tá? Pessoal, por hoje é isso. Peço mil desculpas pelo que aconteceu, né? A minha internet, infelizmente, ela caiu, né? Da minha provedora, tá? Eu tentei, fiquei tentando resolver, E acabei esquecendo que eu poderia tentar pegar o celular, Que estava no outro quarto, Para tentar continuar a aula, tá? Simplesmente não me passou na cabeça, Minha esposa falou isso agora, Por que você não veio pegar o celular? Eu falei, não esqueci, tá? Então, peço mil desculpas pelo ocorrido, tá? E, aproveitando, né? Então, semana que vem, tá, gente? Eu vou deixar o conteúdo da próxima semana, Mas eu vou estar de plantão, no horário de aula, Para estar esclarecendo dúvidas de vocês, É, deste conteúdo, Que, infelizmente, acabou indo para o remoto, né? Através de vídeos, Que era o que eu não gostaria que acontecesse, tá? Então, eu vou estar disponível para esclarecer dúvidas, É, semana que vem, No horário das 5h10, tá? Até as 6h50, tá? Grande abraço, gente, bons estudos, né? É, vejam os vídeos bonitinhos antes de fazer a atividade variativa, tá bom? Fui!